E aí galera, Anguardo aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de Fallout 4, tá? Eu tô dando respawn aqui e não, onde a gente devia estar pra mostrar algumas coisas pra vocês. Primeira, eu guardo nesse cooler meu aqui tudo que aumenta o nível de agro do local, tá? O que quer dizer isso? Qualquer coisa que seja comida, tanto da água, ou água purificada, quanto comida de fazenda, qualquer uma das colheitas, contribui pro nível de chance do seu assentamento levar um ataque. Se vocês olharem aqui nos dados da oficina, vocês vão ver que Sanctuary, mesmo tendo só 24 de defesa, e essa produção absurda de água e comida, não tem chance de ser atacada quase que nenhuma. Por quê? Porque eu não deixo ficar na oficina as comidas que vão causar o ataque, beleza? Esse é o primeiro segredo. Segunda coisa, fora das câmeras, deixa eu mostrar isso pra vocês, eu dei uma editada na nossa SBP, agora ela é uma SBP brutal, só contra os insetos, e beleza, o que eu fiz foi só tirar os mods da SBP antiga e pôr na nossa pistola que a gente achou no último episódio lendária, beleza? Nada de especial aí, aumentou o dano dela pra 22, ok? Que é 25%. Eu também mudei uma das nossas vestes. O nosso braço esquerdo de couro, agora é aquele braço esquerdo que dava mais um de força e mais um de vitalidade, beleza? Ou resistência, né? Que é o que o jogo chama. Tranquilo? Só passei os mods pra ele, Shadow Leather e Light Build. E uma das nossas pernas, eu coloquei o mod de ser mais leve também. Acabou o meu adesivo aí. Além disso, o que mais que eu fiz? Eu acabei de plantar o restante das colheitas, tá? Agora tem 24 de cada uma das plantações pra fazer adesivo. E eu coloquei o último purificador de água lá embaixo, beleza? Foi só isso aí que eu fiz. Então, beleza? Vambora, já dei uma aliviada no peso, dá aquele fast travel básico pra cá, no postos e monja. Quem tiver no survival, boa sorte andando. E eu falo isso, tá, gente? Mas assim, no survival, o ideal do jogo é você não andar, tá? Fazer essas coisas que eu tô fazendo de fast travel. Você chegou num lugar, explorou todo o lugar, beleza. Pega o que você usa de loot, esquece de ficar construindo assentamento e vai embora pro outro, tá? Beleza, aqui agora vai ser mais um festival de inimigos lendários. Então, antes de ir pra lá, o certo era fazer tudo isso aqui à noite. Eu não vou fazer porque, como vocês estão vendo, o vídeo não fica nada legal pra quem tá assistindo. Então, vamos dar uma dormida aqui, pegar um bônusinho de well-rested. Tem uma cama boa aqui pra quem tá no survival, tá? Vamos dormir aí por, sei lá, 3 horas, tá bom? Melhorar a qualidade do vídeo, né, com a iluminação. Tranquilo, agora a gente tá durante o dia com neblina, não. Tá, eu adoro neblina, mas é horrível pra vocês. Dorme até passar. Não passou ainda, de novo. Geralmente dura de 2 a 3 horas. É, o jogo tá me trollando. Aí, beleza. Agora a gente tem aquele dia lindo pra gente poder explorar. É, como eu falei no primeiro episódio, tá, gente? O bônus de bem descansado aumenta a XP que você ganha em 10%. Por 8 horas durante o jogo. Ok? Então, agora a gente vai subir aqui e a gente vai em direção a esse aviãozinho que vocês estão vendo ali perto do S, ok? Então, vambora. Toma cuidado, que é festival de inimigo aqui. Quem tiver no survival e quiser pegar os milhos, tá ali. Eu não vou pegar. Eu não sei pra que que serve a Samambaias Mutante, mas vamos pegar só por posteridade. É, eu não sei tudo do jogo, tá, gente? Aqui, exato. Geralmente tem varejeira gigante e não veio nenhuma lendária, então a gente tá sossegado. Agacha, pega o Sniper, vão dar um tiro em uma das duas. Desencano, o Dogmeat já estragou a nossa cover. Então, vai do jeito difícil, deixa elas vim. Chegou perto de você. Dois tiros, geralmente, não na cabeça, vão guardar no torso. 1, 2, 3. Troca pra próxima. 1, 2, 3. 1. É a próxima. Tem mais uma terceira, que já me deu um headshot ali durante o VAT. Beleza, não é lendária também, então tá fácil. Dogmeat é tão inútil que ele não consegue nem matar a música. Errou 1. Acertou 2. Beleza. É, eu tô curioso com uma coisa. Deixa eu encher meu PA. Dogmeat. Eu não posso atirar nele. Eu ia ver quantos tiros eu consigo dar no VAT. É, vamos ver se a gente consegue achar essas varejeiras em 5 segundos. Se não achar, larga pra lá. Beleza, achamos uma. Tô. Beleza. Glândula de varejeira mutante é bom pelo ácido, se eu não me engano. Aparentemente, era só essas três que tinha. Desencano, vamos ver se a gente acha que a gente matou aqui embaixo. Que ela deve ter corrido pra cá. Achou. Beleza. Carne. Ok. Vamos pegar o loot que tem aqui na cabaninha. Sempre tem esse fuzil de caça aqui. Pelo menos no nível que eu tô. Tá aí. Essas coisas geralmente variam de acordo com o nível do seu personagem. Uma das coisas legais do Fallout 4 é que o loot que tá no mundo, arma, em maneira geral, é variável de acordo com o nível do personagem. Então, às vezes você vê no meu detonado aqui uma pistola de cano. Droga. Eu sempre esqueço dessa que tá aí dentro. Tá, isso é uma varejeira gigante preta. Plano B. Tira. Mira na cabeça e usa um Critical Scout. Beleza? Por isso que eu quero pegar a Critical Banker. Essa arma mata até as varejeiras pretas com anshot, só que precisa ser crítico. Beleza? Isso vale pro survival também. Essas varejeiras aí são bem doidinhas no... No glow em si. Tá? No sul do mapa. Vamos pôr assim. Então, vamos pegar aqui o loot. Tranquilo. Se eu não me engano, tem uma cerveja aqui e uma Gwyneth Brew. Ótimo. Beleza? Tá. É... Aqui, ó. Servo radioativo lendário. Ótimo. Essa varejeira, ela fica aqui dentro, tá? Eu devo ter passado por ela e não vi. É o mal de detonado de querer correr com as coisas. Cadê aquele servo? Ah, tá. Vamos ver se a gente consegue sniper ele e matar ele no one shot. Provavelmente não vai dar, tá? Mas vamos tentar. Só que tem que ser tiro na cabeça. Ele mutou só. Não vai matar ele nunca. Tá, esquece. Esse lendário a gente provavelmente não vai pegar. Eu vou sair um pouquinho da rota, ver se eu consigo alcançar ele a pé, tá? É, não. Não vou, não. Não vale a pena. Deixa. A gente vai ter outros encontros lendários. Não vamos estragar o detonado por isso. É, beleza. O que a gente vai fazer agora é esse acidente de avião, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso que é interessante. Deixa eu dar a volta. Dogmeat, claro, já tá indo tentar estragar a furtividade. Esse avião, ele tem um pouquinho de história do mundo real nele. Se vocês olharem, o motor dele são quatro turbinas, uma do lado da outra com um escapamento de exhaust. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês por esse ângulo. Dá pra vocês verem mais ou menos por aqui, ó, tá? São quatro motores, um do lado do outro. Esses motores, o que tem de segredo nisso? Na década de 50, os Estados Unidos estavam estudando um protótipo de motor literalmente nuclear pra usar turbina, tá? Por que os quatro estão juntos? Tinha um reator nuclear ali e o jato das turbinas aproveitava o calor que o reator gerava pra produzir a propulsão, tá certo? Daqui vocês conseguem ver, ó, são dois em cima e dois embaixo. E lógico que, por motivos óbvios, os Estados Unidos abortou esse projeto, né? Porque um avião nuclear não é uma boa ideia, tá? Então, vem pra cá. O primeiro inimigo, geralmente, você consegue pegar ele daqui, ó, tá? Usa o VATS. Se o VATS não cooperar, tenta dar um zoomzinho. Se sempre com o zoom você conseguir, avança um pouquinho, fica de olho na tua barra de oculto, tá? Não avança muito, não, que você pode dar engage sem querer. Geralmente, o grupo que você consegue acertar, se ele estiver lá, fica aqui nessa área. Se você não viu ele, tem problema, move. O que pode ter de inimigo aí é totalmente aleatório, tá? Pode vir em Super Mutante, Gunner, Raider, Brotherhood of Steel, se você estiver no nível mais alto. E tem uma quest que depende de um random encounter aqui pra abrir um baú, que eu vou mostrar pra vocês onde esse baú tá. Tá certo? Mas a gente só vai fazer ela se encontrar. O que que veio? Goals. Beleza. É o encontro mais fácil. Vê, foi um saco. Vamos dar uma olhada, beleza? Tá só com cuidado, porque o Dogmeat certeza já tá indo fazer Dogmeatice, né, Dogmeat? Nossa, tá paradinho aí, que bom. Os gols que estão oriçados mesmo. Relaxa. Na Practice Run eu peguei o pior encontro deles, que é o do Mr. Gutsy com o Protectron, tá? Foi bem tryhard ganhar deles. Tocar o Molotov lá. Boa, vanguarda. Esquece de mudar pro Molotov. Ai, ai. Eu adoro o jogo quando ele faz isso. Uma das reclamações que o pessoal tem nesse jogo é que ele não mostra qual mina tá equipada. Beleza? Dogmeat já tá indo fazer Dogmeatice. Pelo menos ele dá, velho. Tá, esse aí é um Gol nível alto, beleza? Ele vai passar na minha mina, talvez. A ver se eu consigo evitar de perder a mina. Beleza, deu certo. Deixa eu tirá-la daqui antes que um Gol venha e se mate nela. Ainda tem mais um cara vivo aí embaixo. Trocar pra nossa arma matadora de Gol. Não ficar gastando munição desnecessária com isso. Beleza? Deixa ele vir. Minha. Deia do Torço dele. Encontrou o Criador? Fácil, fácil. Beleza. Eu acho que a gente passou de nível, não passou? Passamos. Então, próximo nível nosso. Próximo ranking de comando. Minhas 40% a mais de dano. Você pegar ponto em comando, meio que deixa as armas de... As armas steampunk, né? Vamos falar assim. As armas de tubo, relevantes por mais tempo. Porque elas funcionam melhores como, lógico, o sniper, né? Que não tem nada a ver com comando. Mas a metralhadorinha nossa, ela fica super inútil no midgame. Se você não tiver o perco de comando. Beleza? Então agora é só lutear o local. Esse cofre não dá pra abrir. Beleza? Não é ele que é o objetivo da Quest. As valizas tem um monte delas trancadas aqui. Boa, Vanguard. Quebra o grão. Ainda bem que a gente tem mais 57 deles. Isso é isso. Tá, geralmente não vale a pena abrir essas valizes, ok? Mas tipo, vale pela XP. Se você quiser deixar pra trás, eu nunca encontrei um item muito bom dentro de uma valiza dessa. Sweet. Hum, vestido rosa lavado, delícia. É, tá, outra coisa que eu vou falar. O lance do vestido. Por que eu uso o vestido? Não é só por rueira, tá, gente? Tipo, lógico, tem o... O fator zoeiro também. Mas não é só por isso que eu uso, não. O vestido, ele tem a vantagem. Todo mundo acha que o melhor item de carisma do jogo, roupa de carisma do jogo, é o original de suits. Não é, tá? A melhor roupa de carisma do jogo é o vestido lavado. No caso, o vermelho, porque ele é o mais leve deles. Por que, Vanguard? Porque se você pegar dois braços lendários, que dão mais um de sorte, e é normal fazer isso, tá? Tipo, quem tá jogando nas dificuldades mais altas vai eventualmente encontrar. Vocês vão perceber que você vai ganhar um bônus de mais quatro de carisma, tá? Porque o vestido deixa você usar braço, ok? Uh, escopeta de combate, ótimo. E... Enquanto que a roupa do Reginald dá três de carisma, ela perde por causa disso. E ela não pode usar nada junto, tá certo? Então, usa com um grãozinho de sal. Beleza? Aqui a gente já pegou o loot. Esse lugar aqui é um pouquinho confuso pro meu cérebro. Tá? Toma cuidado. Quando você pegar o spawn do robô, aqui onde eu tô mirando, vai ter um Protectron. Vai ter três saqueadores aqui no chão e um Mr. Gutsy. Atira num dos saqueadores, o Mr. Gutsy vai matar os outros dois. Você mata o Mr. Gutsy usando um jet. Vem aqui, usa outro jet e dá a do Protectron, beleza? Taca Molotov nele, que ele morre com três ou quatro Molotovs. Se você acertar, esperar queimar o Molotov, beleza? O objetivo da quest não marcada, que vocês vão pegar... Não esquece de pegar os cartuchos aqui e a munição. Às vezes, spawna quatro Fusion Cores dentro de uma caixinha verde dessa. Sempre pega. O local do loot da missão é essa caixa aqui, beleza? Eu não recomendo você abrir ela, mesmo que você tenha a Kate ou o Perk de Lockpicking. Porque se você abrir isso daí, na hora que você pegar o Honda Encounter, você vai falar pra ela que já foi saqueado. E aí você vai perder a XP de vir aqui com ela, tá? O Honda Encounter bem meia boca, mas tudo bem. Tá? Fica aqui, ó. Não vai ser capaz de pegar isso. Geralmente não. Sempre o que tem aí dentro é um monte de droga. Duas armas diferentes, que dependem do nível do seu personagem, e munição pra elas, tá? Não foi por isso que a gente veio aqui. A gente veio aqui pra pegar uma revistinha que tá aqui em cima. Beleza? Vamos pegar o Flight Recorder, o gravador de dados de voo. Eu já vou dar play nisso daí já pra vocês ouvirem, tá? Deixa eu só pegar a revista pra não atrapalhar a legenda, que eu tô tentando não sacanear. Então, como eu falei, quase nunca vem algo bom nisso daí. Beleza? A revistinha fica aqui atrás. Se o Dogmeet deixar eu passar, vai passar pelo outro lado. Tá? Ela sempre tá aqui em cima da privada. Histórias espantosamente incríveis. Beleza? O ataque dos Homens Peixe. Isso aí dá 5% de dano extra contra a Mighty Lurks. Por que que é importante pegar essa revista? Mighty Lurks tão entre os bichos mais chatos do jogo, e, na minha opinião, o inimigo mais difícil, se você não souber como lutar contra ele, tipo, Mad X, assim, é a Mighty Lurk Queen. E você fazer 5% de dano extra contra ela, principalmente no Survival, ajuda. Beleza? Então, aqui, eu não lembro. Tá. Essa pistola de tubo, ela depende do nível do seu personagem, ok? O espelho quase nunca tem nada. Pegar as Sugar Bombs. Pegar os ovinhos. Batata frita. Veio bastante coisa. E tá. Essa bolsa de sangue sempre tá aí, as duas. Pelo menos pra mim sempre veio. Deixa eu pôr a fita pra vocês ouvirem. E aí Boston Towers, Skylanes 1, 9, 8, 1. Acknowledge, over. Dammit, o que está acontecendo? Oh, meu Deus. Mayday, mayday, mayday. Boston Towers, Skylanes 1, 8, 9, 1. Lost engines. We're, we're breaking up. There. Aim for the road. Pull up. Pull up. Tá. É... Se você trouxer o Nick Valentine aqui, ele vai fazer um comentário falando que o avião não caiu por causa das bombas nucleares, que ele caiu antes, que não tinha nenhum sinal de queimado nas asas deles, nem nada. Isso aqui foi um acidente em que ele bateu na autopista, tá certo? Por isso que tem esse quebradão aí. Ok? Foi isso aí que derrubou esse avião aqui. Ok? Beleza. Então, só pra vocês saberem o lore do lugar. A gente pegou o loot desse gol inojento? Pegou. Pegamos os fungos resplandescentes? Pegamos. Beleza, chega. Aqui atrás eu com certeza já vim ali em cima. Eu não devo ter ido. Não que eu ache que tem algum loot aqui, mas tudo bem. É, não tem. Beleza, tá. Como proceder daqui? Vem pra cá. Vai ter uma... Exato. Tipo um canyon aqui. Segue por ele. Isso aqui vai te levar pra um monte de Bloodleaf. Tá? Então a gente vai pegá-la lá. Ou Isserine, pra quem tá com o jogo em português. Dá reload nas armas. Beleza? Todas estão carregadas. Então tem... Uma. Duas. E... Três Isserines. De graça. Tá? Não tem inimigo nesse local aqui. Próximo ponto nosso é o cemitério, que vocês estão vendo marcado bem no meio do meu compasso. Ok? Só ir direto pra ele. Só pra ter certeza que não tem ninguém mesmo. Esse cemitério é complicado. Tá? Se você der sorte e vier aqui no nível baixo, geralmente não vai ter gol nenhum spawnado. Se você vier aqui no nível alto, vai ter um Glow in One, perto desse coisa. O livro que a gente veio pegar tá exatamente onde tá a mira da minha pistola. E vai ter, sem brincadeira, uns 15, 20 gols. Tá certo? Toma muito cuidado. Beleza? A gente aparentemente não pegou o spawn, demos sorte. Ou viemos no nível baixo. O que que tem aqui de importante de loot? Muita Hub Flower, tá? Esse aqui é o melhor lugar do jogo pra farmar Hub Flower. Sempre vem aqui da Festa de Treva. Elas costumam dar respawn em 72 horas no jogo, se você não visitar essa área. Tá? Tem Hub Flower pra cacete aqui. Beleza? Então aproveita, faz a festa. Eu nunca contei quantas tem, mas tipo, deve ter umas 10, 12. E é muito rápido de pegar elas. Esse local aqui também é um dos melhores locais, se não for o melhor local do jogo pra pegar osso. Que é, você usa pra fazer fluido de corte, que basicamente é óleo. Ok? Vamos entrar aqui. Beleza? É só você entrar dentro das criptas e pegar tudo, os pedaços de corpos humanos que tem jogado aqui dentro. Beleza? Beleza? Nessa cripta tem só isso. Vim aqui. Esse cara não tem loot. Dentro dessa casa aqui, eu não lembro se tinha uma cama ou não, mas vamos olhar. Beleza? Então vamos lá. Aparentemente não. O espelho. Não, tem uma cama sim, tá? Pra quem tá no survival, se quiser salvar o jogo antes de enfrentar os gols, à vontade. Beleza? Você é uma cama boa. Você pode dormir aí pra tirar o teu efeito de cansaço. Ok. Vamos continuar? Beleza. Esse local aqui é importante. Na hora que você abrir essa porta e passar aqui, tem um trigger que ativa um raider, tá? Ele vai dar spawn atrás de você. Então, fica oculto, move, vem vindo de ré. Aí. Na hora que você ver isso daí, ele deu o spawn. Espera aqui perto da porta, ele vai vir. Na hora que ele vê os uvats, mira na cabeça dele e vai ser feliz. Ok? É garantido esse spawn, tá gente? É trigger de jogo. O raider que vai vir de novo depende do teu nível. Curiosidade pra vocês. Comigo, ele sempre veio com a arma melee. Não sei se isso é fixo ou não. Beleza. É aqui dentro. Tem a caixa de narcos deles. Tem o... Sei lá que diabo é isso. Parece um alien meio isolado. Mais ossos. Beleza. Isso aí deve resolver o nosso problema de óleo pra sempre, quase, no jogo. Então, tranquilo. Vamos pegar o resto das hubflowers que estão fáceis aqui. Sempre que começa a tocar essas músicas no jogo, eu entro em pânico, achando que deu o respawn dos zumbis. Zumbis não. Dos Ghost, não guarda. Eles parecem zumbis, mas não são. Beleza? Tá aqui o livrinho. Hack total. Inclui código fonte pra hackeamento de torretas, tá? É o melhor. Dessas revistinhas é a melhor do jogo. Tá? Nossa, muda o gameplay. Beleza? Beleza, a gente pegou todos os fungos. Vamos ver se a gente tem mais alguma hubflower pra pegar aqui que tá fácil. Tem mais uma cripta aqui, mas não tem nada dentro dela, tá? Eu pelo menos não encontrei. Eu não lembrava desse carrinho. E assim, tá cheio de corpos desenhados no chão. O que que é aqui? Um jet? É, eu não quero chegar perto disso, mas eu vou chegar mesmo assim. Bingo. A ganância matou a pessoa. Tá. É, beleza. Próximo agora. Esse símbolo do RR, eu não lembro se eu falei no último vídeo ou não pra vocês, é um local que dá spawn garantido do Railway Rifle, só que você tem que ser nível 20 pelo menos pra ele tá lá, tá? A gente vai voltar lá pra pegar ele. Dá pra pegar o Railway Rifle no nível 1 se você quiser, só que você vai ter que lutar contra um monte de super mutante pra isso. Eu honestamente acho que não vale a pena. Tá? Então agora a gente vai passar pelo Aterro Fétido. E esse aterro aqui tem um monte de sacada nele, tá? Se você vier aqui com qualquer companion, a não ser o Strong, o Strong também comenta, né? Eles vão reclamar do cheiro, tá? O Strong vai falar que cheira como a casa dele. Faz sentido. E o que mais? Geralmente tem um camponês lutando contra um exército de ratos topeiras ali, beleza? Esses ratos topeiras, se você salvar o camponês, ele te dá uma recompensa. Então, toma cuidado pra você não atirar no camponês e tenta proteger ele, beleza? Vamos fazer isso! E a maioria dos ratos topeiras que estão aqui são ratos topeiras raivosas. Quantos tiros deu? 3, 6, 9, 13 tiros. 13 tiros no VAR, mas acho que tá bom pra quem tem 2 de agilidade. Eu não recomendo vocês usarem a 12 aqui, porque vocês podem dar splash no camponês, tá? O problema é nem matar ele aqui. Se você fizer dano, ele vai ficar hostil contra você. Então, toma muito cuidado com o que você vai fazer aqui. Tá? Mantenha sempre... Fica sempre se movendo, girando a câmera. E tenta sempre proteger ele se você puder. Toma cuidado pra não atirar nos ratos topeiras, atravessando ele, porque isso aí acerta ele. E esse camponês é bem burrinho. Beleza, ele tá com meia vida. É, a gente não tem crítico ainda, estamos em cana. Tá, pode ser. Vai matar no segundo ou terceiro tiro. Vocês viram que ela perdeu metade do HP no primeiro tiro que eu dei na cabeça dela? Aquilo lá foi um crítico, tá? Isso aí é afetado pelo teu padrão de sorte também. É muito raro acontecer isso com a maioria das armas. E acontece fora do Watties também. Ainda em um pedaço. Não, eu vi algo. Ainda tem mais, não acabou. A luta é bem frenética aqui. Esse aqui eu vou acertar no torso, só pra não correr o risco de acertar ela. O normal é sempre cedo. Deu outro crítico. Foi, campeonês. Ainda não, né? Beleza. Obrigado pela ajuda. Beleza? Ela te dá 50 tampas de garrafa. O corvinho, quem quiser matar ele. O corvo não deixa loot, tá? Eu falei pra vocês que podia matar, mas eu não tinha mostrado que ele não deixa loot. Ok. Vamos vir aqui dentro da cabana dos Molli Rats pegar o loot da dança e spawnar mais um monte deles. Agora aqui, se você quiser usar escopeta, à vontade, tá? Eu vou continuar usando a 10 milímetros só pra economizar a bala da escopeta. E tem uma outra vantagem, né? A escopeta gasta bem mais ponto de vácuo do que a minha 10 milímetros, então é uma aposta mais segura. Acabou? Ainda tem mais um ainda. Esse vai ter que ser no torso. O cachorro inútil tá na frente. Só que quem tá no survival precisa de dois tiros no torso pra matar esse daí. Os ratos topeiras raivosa é de 4 a 6, dependendo da arma. Então, assim, quem quiser colocar a caixa avançada na 10 milímetros, à vontade, tá? No late game fica melhor. Essa caixa de molde leve segura até um certo ponto, só. Nossa, pegamos um monte de coisa. É, mais ou menos. Mais ou menos também. Beleza? Esses baús aí, quem tá jogando no survival, é um excelente jeito de conseguir loot. Beleza? Aqui não vai ter mais nada. Aqui também não, foi de onde a gente entrou. Ali é a outra passagem. Tá, agora vamos tentar achar a maior parte dos corpos aqui e pegar todo o loot deles, se possível. Beleza. A gente tá usando rato assado como comida. De novo, quem tá no survival, é um jeito fácil de você conseguir comida, é matando o Molly Rat. É um dos motivos que eu tô fazendo esse local aqui, tá? Tipo, normalmente você skip isso aqui, porque não vale muito a pena. Não sei que você queira platinar o jogo. E beleza, é isso. É, próximo waypoint. Vai em direção aqui. Beleza? É só virar pro sul. Pega esses fungos resplandescentes que tão aqui. Ai, agora eu tenho que acertar o caminho. Esse lugar aqui é meio chatinho de acertar o caminho, tá? Aqui atrás que eu lembro e não tenha nada. Eu vou dar uma passada com vocês, só pra gente confirmar, tá? Esses postos militares geralmente tem alguma caixa de munição, mina, alguma coisa. Esse aqui nunca teve nada, tá? Volta. Aí aqui, você vai virar pra sua esquerda, seguir a rua por aqui. Beleza? Continua indo. Tá? Chegou aqui, mais ou menos, tá? Perto dessa ponte, vira a tua esquerda. Esse carro azul aí é o indicativo que você tá indo mais ou menos no caminho certo. Tá? Não precisa ser muito preciso nisso daqui, não. Relaxa. Verificando se não tem nenhum spawn aleatório de varejeira mutante assassina. Esse prédio que tem essa faixa amarela é o Super Duper Marte, tá? A gente vai fazer ele daqui uns dois ou três episódios. Lá dentro tem um livro que aumenta o preço, ou diminui o preço dos mercantes. Então, só passa perto dele, tá? Vai marcar pra você. Tá bem-vindo. Tá? Aqui é a entrada da porta dos fundos dele. Você precisa ter lockpick avançado, né? Hacking avançado pra destravar. A gente não vai usar isso. Aqui atrás, se você agachar, às vezes, tem um Raider sentado. Ele tá lá dessa vez. Vamos pegar ele. Tá? É free XP. É só é difícil acertar o rumo da cabeça dele, mas vamos tentar fazer o melhor possível aqui. Aí, beleza. Conseguimos o tiro. Inspira. Raider dead. Beleza? Bora. Continua avançando aqui. Vamos vir por aqui agora. O carro amarelo. Chegou no carro amarelo, vira pra esquerda. Troca pra sua 12 que vai ter gols. Vira pra direita. Pula aqui. Passa por esse carro. Aqui sempre tem essa duffel bag com 100 de dinheiro pré-guerra. Eu não sei se a quantidade é fixa em 100, mas é pelo menos 100. Ok? Mais um dinheirinho jogado no chão. Continua vindo pra cá. Aqui são onde os gols vão estar. Beleza? Nesse prédio aqui. Se eu não me engano, é exatamente aí no hardware. Então tenha certeza que você tem seu molotov equipado. Beleza? A gente já tá. Vem de boa. Põe o teu personagem pra andar e não correr. Pra não estragar a sua stealth. Dogmeet podia fazer algo útil. Beleza. Chegou aqui, ó. Mira. Taca o molotov mais ou menos aqui. Taca outro. Aí o Dogmeet entra na sua frente, como sempre ele faz. Mas o pessoal que joga no survival detesta jogar com o container. Beleza? Tem uma torre aqui em cima. Eu tinha esquecido dela. Desculpa. Mas é bom que ela te ajuda. Explode ela com um tiro de sniper. Volta pra 12. Load. Pode parar de andar devagar. Tem pelo menos 3 gols aqui dentro. Beleza? Um tá atrás de mim. Ele errou o ataque dele. Trouxa. Ih, beleza. Era esse aí que tinha gol. Vai na perna mesmo. Gol, filho da mãe. Então, geralmente, os gols, eles vão atacar aquela torre lá atrás. Essa Fat Man aí, fique esperto que quem atirou ela foi um Raider que tem Fat Man que tá em cima da gente, tá? Ele vai sempre mirar nos gols, mas toma cuidado. Não dá mole pra ele, não. Tá, por isso que eu já entrei logo aqui. Aqui ele não consegue te acertar e geralmente ele vai te deixar em paz se você ficar na sua. O Dog Meat que é inútil fica agrando tudo que vê na frente. Beleza? Você não quer lutar contra esses Raiders aí, deixa eles quietos, tá? São super high level. Beleza? Aqui, ó, toma cuidado que eles estão ali em cima. Beleza? O lugar que você quer vir é aqui onde eu tô agora. Aí aqui você vai tirar teu Sniper. Puxar ele pra cá. Mira nesse cara. Cabeça dele. Vai ter o outro aqui do lado. Mata ele também. Vai ter um que faz Patrol ali em cima. É uma desgrita acertar ele. Beleza? Pegamos ele. Ainda tem mais um ainda. Que nem sempre é fácil acertar ele, tá? Às vezes não dá pra acertar esse cara. Se ele der mole, mata ele. Se não der, não precisa. Os três que tinham que pegaram, esses três. Então vamos esperar a gente sair do cuidado. Entrar pro escondido de novo. Dá uma olhadinha pra esquerda. Não faça isso aqui se você não tiver uma arma silenciada, tá? Vai custar bem caro pra você. Beleza? Espera. Você quer jogo de paciência, tá, gente? Não tem muito que você pode fazer, não. Já, já vai sair. Aproveita pra dar reload nas suas armas enquanto isso. Vai fazer outra coisa criativa aí. Beleza. Deu isso. Tira as Fadoze de novo. Vem pra cá. Agora, você vai vir... Isso é pra cá mesmo. Vira pra esquerda. Tem um Gol ali no fundo. Deixa ele quieto. Se ele não vier, te encher o saco. Não vai pra cima dele. Vira pra direita. Aqui. Não, não é por aqui. É dentro da garagem. Tô fazendo o caminho errado. Desculpa. É bem confuso isso daqui. Ou não era nem na garagem. Calma, a gente vai achar onde é, gente. Pera aí. Agora eu me perdi um pouco. Eu tô tentando achar a entrada da porta dos fundos. Não é por aqui. Era lá por baixo mesmo. Não tô fazendo besteira não. Vem pra cá. Tá. Ando escondido. Se o Gol agrava você, agrou você a luta contra ele. Lembrava de ser aqui, mas eu não tô lembrando desse berço. Era aqui mesmo? Vamos tentar. Ih, não. Não é aqui não. Tô falando besteira. É pra baixo. Ok. Vamos vir pra cá. É, agora tá certo. Você quer procurar esses portões de grade. Certo? Vem pra cá. Pula aqui. Cai aqui embaixo. Dá uma olhada pra trás. Às vezes o Gol te segue. Se ele te seguir, você vai dar um stack nele. Beleza? Eles não estão interessados. Aqui, ó. É a entrada secreta. Da fábrica da Corvega. E é o que a gente vai fazer no próximo episódio. Beleza, gente? Muito obrigado pela audiência de vocês. E eu vejo vocês no próximo episódio de Fallout 4. Aquele abraço, galera. E eu vejo vocês no próximo episódio.